Chegou a semana mais divertida do ano, a Semana Mundial do Brincar, de 22 a 30 de maio. Divirta-se com seus filhos, faça brincadeiras lúdicas e saudáveis. Pode ser na sala de casa, no quintal ou onde você estiver. A única obrigação é brincar. Registre sua atividade nas redes sociais e marque com a hashtag Brincando em Santos 2021. Aproveite! Brincar é tudo de bom! Brincar é tudo de bom!